Bom dia, galera! Tô passando por aqui pra comentar com vocês a respeito da síndrome do Dick Vigarista. Você aí que já assistiu a Corrida Maluca e você que não assistiu, entra no YouTube, digita lá Corrida Maluca e você vai ver. Eu quero falar sobre um dos personagens, que é o Dick Vigarista. O Dick Vigarista, você vai observar no desenho, que ele tem o melhor carro, movido a foguetes, impulsionado com muita força, muita velocidade. Tranquilamente, ele teria condições em todas as corridas de, dada a largada, ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. Porém, no decorrer do desenho, você vai observar isso, que o Dick Vigarista, ele não quer vencer. Ele quer sim, é destruir os outros concorrentes da corrida. Isso ocorre muito, trazendo pra nossa realidade, pra nossa empresa, ocorre muito. Pessoas que têm condições de cruzar a linha de chegada, têm condições, tranquilamente, de fazer a sua estrela brilhar. Só que elas perdem tempo, elas perdem a sua energia, querendo apagar o brilho da outra pessoa. Essa é a síndrome do Dick Vigarista. Você que está aí, me ouvindo nesse momento, presta atenção, se isso está ocorrendo contigo, ou com alguém conhecido lá na tua empresa, precisa conversar, precisa resolver essa situação, porque todos nós temos condições de fazer a nossa estrela brilhar. eu e você. Então, vamos parar de querer apagar o brilho da estrela do outro e fazer o nosso brilhar. Você pode, eu posso, nós podemos. Aqui, Beto Bom Dia, e a dica do Dick Vigarista. Um grande abraço e um Bom Dia!